Fala pessoal, Shark e Tuchinara chegando pra mais uma batalha aqui no canal E antes da gente começar pessoal, só lembrando vocês que O padrinho e o site do canal estão no ar Então se você quer ajudar o Tubarão, os links vão estar na descrição do vídeo Tanto aí com a loja do canal, quanto com o padrinho do canal Então ajudem lá pessoal E hoje, quem tá desafiando a gente aí é o Uchiha Que me encontrou lá na minha página do Facebook Então se você quer participar das batalhas aqui do canal Me siga nas redes sociais pessoal Link de Facebook, Twitter, Discord e Instagram também estão na descrição do vídeo E bora ver o que o Uchiha trouxe pra enfrentar o Monodark de hoje do time do Laerte Se você perdeu a sessão de semana e a última partida, vá assistir E bora ver o Uchiha, simbora Mono, o que você tá trazendo meu querido? Mono Mono Preto Mono Alô, cadê meu jogo? Aê, elétrico Ok Mono elétrico de Uchiha Trazendo time de Tapu, Coco, Zapdos, Raichu, Rotomwash Maneke E o último que é Aquele bicho Danadinho Chamado Tandrus Nossa, tava muito viajando, velho Firmeza O time dele é tenso Muito, 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 muito tenso Eu não tenho como parar a Volt Switchers da vida Não tenho, só apanho loucamente Ele pode ter The Fog em dois pokémons, três pokémons a real Que é o Coco, Zapdos e agora o Rotomwash também Tem pokémons que abusam pra caramba, velho Ainda bem que Ah, mas dois pokémons abusam pra cacete Que é o Raichu E o Maneke Abusa do terreno do Coco Preciso de Hazards em pé O difícil é manter os Hazards em pé Principalmente quando o meu Hazard Setter é o B-Sharp e o Greninja Isso é muito tenso Se eu começar com o Mucky Não, ele vai começar com o Coco Não tem porque ele não começar com o Coco Essa é a grande questão Essa é a grandíssima questão, velho Eu posso começar com o Cebolite, tirar minha Mega e dar o Tóxico em alguém Que é uma opção E não tem Hazards, velho Não tem Vou começar com o Mucky Ou com o Cebolite Cebolite pode dar Tóxico, velho E não tem como se curar Bem, vou começar com o Cebolite, então Vou começar com o Cebolite E ver no que vai dar Mas ele vai começar com... Ah, vou descer, agora não foi Mas espero que tenha escolha de seis Foi eu sei, tá bom Então boa sorte aí, o Tia Vai sair do Cebolite mesmo Na última hora eu pensei em voltar pro Mucky Por conta de Death and Gleam Do Tapu Coco que eu lembrei Que ele pode ter, velho E é bem capaz que ele tenha Porque é Monotype Então deve ser Double Stab De Volt Switch e Thunderbolt Aí Death and Gleam Mais um golpe Então se eu começar de Cebolite A chance dele me dar um Hit Kill é muito grande Então ele vai começar de Coco, de fato Então tapa o Coco aí em campo Electric Terrain Setado Eu não acho que o Cebolite morre pra um só A não ser que ele seja Specs Coco Então eu vou dar a Mega e vou dar o Recover E vamos ver se mata ou não Se ele matar a gente sabe que é Specs, velho Mas eu não tenho entrada E o Mucky ele é muito pressionado Esse jogo Porque todo mundo do Ultimate dele Baixa do Watch Special, velho Literalmente todo mundo Então É da Thunder Punch Físico Ainda bem que eu dei Recover What? É físico, velho What the hell? Tá, físico, Coco Eu sou obrigado a ficar dando Recover Vou ficar dando Recover, velho Até ele se cansar da Thunder Punch Ele vai dar U-Turn Vamos ver se a gente vai terminar aí Esse turno cheio Life, Orb, Coco U-Turn, Thunder Punch E o Cebolite já tá cheio A gente vê quem entra Bom Cebolite Tanto eu volto Qualquer tipo de status que ele quiser Como também Eu posso dar Toxic em qualquer Pokémon dele Então ele vai entrar com o Raichu Raichu Se for estourar um Z-Move É o Z-Move elétrico Se for pra estourar um Z-Move Vai ser o Z-Move elétrico Então eu vou hard aqui pro Monkey, velho Acho que o Monkey É uma boa hora de entrar com o Monkey aqui Porque eu duvido muito Que ele não estoura um Z-Move Na frente do meu Ruby Duvido mesmo, velho Então eu vou entrar com o meu Monkey Até porque se ele der outra coisa Que não seja o Z-Move A não ser que ele seja o Wall Switch Aí pode ser uma boa também pra ele Ele vai estourar o Z-Move não, tá? Era de se esperar Então é o Z-Move de fato elétrico Stoked Spark Surfer Eu sou Monkey Assault Vest Máximo Special Defense Mas ainda assim eu não sei o quanto Eu vou tomar desse Z-Move, velho O Z-Move é o Gigavolt Ravel aqui na verdade Não é o outro Mas ainda assim, velho É um golpe muito poderoso Ponderosíssimo Vindo o Raichu no terreno Mas o Monkey Green Estou maravilhosamente bem, velho Você é louco, cachoeira Eu vou dar Pursuit nesse bicho Tentar me livrar do Raichu já Mas uma das minhas Special Hall A única Special Hall que eu tinha Tá indo pro saco O bom de saber que é o Coco físico É que talvez ele não Acho que ele não vai ter um golpe Fada Porque senão ele teria dado Então o Hydreigon e o Cebolite Estão meio que seguros Na frente daquele bicho Mas com o Stargazer aqui em campo Posso dar Pursuit no Raichu E o Raichu vai se ferrar, velho Se ferrar gostosinho Agora Eu não acho que ele dá Tritkill Ele vai tentar tirar o Raichu E o Pursuit vai matar o Raichu nesse turno Menos um Abuser pra ele Nice Raichu no chão Ok Raichu no chão Temos Coco físico Meu Deus Se o Coco entrar novamente Eu vejo quantos turnos de terreno ainda tem Tá o Maneke Então o Maneke vai ser a escolha dele Maneke é outro Pokémon Que não mata o Stargazer E é o último turno do terreno Eu posso dar o Poison Jab E tentar um Poison em alguém Até porque vai ser o Pokémon mais poderoso pra acertar Eu vou dar o Poison Jab mesmo Eu não acho que ele tem nada pra acertar o Stargazer Então vai ser o Mega Maneke Ele vai... Ah, ele vai dar Intimidate Intimidate dado no nosso Stargazer E ele vai dar o Intimidate no Maneke Tirando aí o Stargazer do nosso ataque Ele vai dar o Thunderbolt, ok A chance do Poison pra mim é melhor do que... Do que tudo Poison Jab Que vai tirar bem mais dano do que qualquer outra coisa que eu faria nele O terreno infelizmente vai sumir Infelizmente vai sumir Nada desse Maneke agora vai me matar Poderia dar o... Acho que o Poison Jab ainda é a minha melhor escolha, velho Porque a chance do Poison é muito alta Eu vou dar o Poison Jab Ele vai dar o Volt Switch O Volt Switch com certeza não mata o Munk Exato Alguém vai ter que tomar o Poison Jab Se a gente envenenar, maravilha A gente vai conseguir acertar aí com o nosso Poison Jab E tem o Munk ainda como saque Vamos ver quem Rotun, quem? Rotun Wash sendo envenenado já me ajuda também, velho Vamos ver se envenena Envenenou o Poison Touch, maravilha Tá, o Rotun aí tá envenenadinho Left Towers Eu tô cancelando o Left Towers desse bicho que é maravilhoso Nice, nice, nice Rotun Envenenadinho Eu posso Deixar o Munk cair Por que ele vai dar o Boot Switch, velho? E eu seria obrigado a entrar com o Ruby direto Eu posso trocar pro Zig Freed, mas não tem nada pra acertar o Coco Isso que é o problema Mas o Coco do jeito não tem nada pra acertar a gente também Eu não vou ganhar iniciativa com ninguém do time Stargazer acho que vai fazer o trabalho dele e vai cair nesse turno Apesar que ele já fez um ótimo trabalho, velho Então esse turno ele vai dar Volt Switch mesmo Volt Switch dado, Stargazer caindo e vamos ver quem entra Então sai aí Rotun Entra em campo Vamos ver quem Tapa o Coco, como é que eu ia te esperar Então o Coco está em campo agora Electric Surge setado Minhas opções pra esse bicho são bem limitadas, velho Bem, bem, bem limitadas mesmo Apesar que o Zig Freed Eu sou obrigado a entrar com o Ruby, velho Não tem Sou obrigado a entrar com o Ruby aqui Então o Ruby vai entrar em campo Eu vou tentar o Toxic em alguém Posso dar Recover em quem, velho? Isso que é foda Eu não posso dar Recover em ninguém Tem absolutamente ninguém Ou eu posso dar o Noco Ah, mas o Noco Central, mano, é que é meio tenso, velho Não vou dar Toxic mesmo Ele vai tirar o Coco direto Vai entrar aí com o Rotun, ok Então o Rotun em campo O Rotun aí não vai tomar o Toxic Ainda vai recuperar Vai perder vida na real pro Poison Ele só gastou um turno aí Do terreno Ok Nesse turno eu acho que eu posso Ah, pensando que vai entrar o Mané aqui Também poderia dar o Fall Play em qualquer coisa Até porque o Rotun é defensivo pelo jeito Não acho que vai tirar tanto assim do Ruby E o Fall Play acerta o Mané Caso ele entra e usa o ataque do Mané Então a Intimidação não importa Botar o outro bicho no Timer também ajuda pra cacete Pra cacete, pra cacete Acho que o Cion que entrar vai... Não, eu vou dar o Toxic Vai dar o Double Toxic aqui Ele vai dar Hydro Pump Ao invés disso, ok Ele só tá perdendo vida pro Poison Vai tirar um dano bem patético da gente E o Toxic não vai pegar ninguém Ele só tá gastando turno no terreno E perdendo vida pro Poison Exatamente Vou dar o Recover esse turno Não quero deixar... Ele vai dar o Toxic justo Então o Rotun vai sair E vai entrar em campo provavelmente o Mané Vamos ver Oh, eu me perci de Hazard, velho Eu preciso muito de Hazard Preciso muito, muito Vai entrar o Mané aqui mesmo Então o Mané aqui vai entrar em campo O Mané aqui já tomou um daninho da hora Queria ter pego o Poison nesse bicho Mas infelizmente não deu Então o Recover vai sair aí no meu Cebolai Cebolai se curando Falta o último turno do terreno Vou dar o Recover novamente pra acabar com o... Ele vai dar o Bot Switch Vamos ver o Bot Tira já Bastante dano por conta do terreno do Coco Então ele vai entrar aqui com... Se for o Rotun... Maravilha, maravilha Rotun De boa, o Rotun só tá perdendo vida pro Poison Então o Recover vai sair E o Left Taurus vai curar um pouquinho Mas ele vai perder mais vida ainda pro Poison Aos poucos um dos possíveis Defoggers dele tá indo pro saco Aos pouquinhos o terreno vai sumir Este turno agora eu vou dar o Fall Play Vou dar o Fall Play aqui Vou jogar com muita cautela contra esse time dele, velho Muita cautela mesmo, mesmo Não posso deixar o Ruby cair à toa Ou ficar muito baixo ou à toa Tem que atacar nos turnos certos E sempre manter ele alto Por conta que a pressão ofensiva pelo lado de Special dele é muito grande Não tem como eu parar, velho Absolutamente não tem O bom é que o Raichu dele caiu Que era um dos Abusers do terreno Os últimos dois que abusam são o Coco Que é o próprio Coco E o Maneke, os outros três não abusam Porque eles tão voando, levitando Então ele vai dar o Volt Switch direto Vai dar um dano daorinha na gente E vamos ver quem entra O Coco dele, por ser ofensivo físico Talvez toma um dano gigantesco ao Fall Play Então não é muita entrada Os Abus, vai entrar o Thundrus justo O Thundrus também vai tomar um dano daor Então o Thundrus vai entrar no nosso Fall Play Tomou um bom dano na real, velho Um ótimo dano Vou dar o Recover e ver o quanto esse Thundrus tá tirando da gente Se ele tirar muito Neste Plot Neste Plot, Thundrus, então Vai aumentar o Special Attack dele E o Recover vai recuperar meu Cebolai Justíssimo Cebolai aí Inteiro Não vou ficar na frente desse bicho Vou direto pro Ziegfried Se ele der um Volt Switch, bom predict Se ele der Vox Blast, um ótimo predict É o Hidden Power Mas vamos ver Vai dar outro Neste Plot Isso foi o erro dele Esse foi um grande erro dele, velho Dá dois Neste Plots pra tentar matar a gente Porque ele só tomou dano de graça nesse bicho E vai tomar agora um Dark Pulse na cabeça Então o Dark Pulse vai sair Se eu perder meu Ziegfried, pelo menos A gente não toma o Sweep de Thundrus Mas ele só vai perder o Thundrus Que é maravilhoso Então Thundrus no chão Sobra o Zagdus, o Rotuma, Neck e o Coco São os últimos Pokémons dele aí Vai entrar o Coco de fato Então o Coco entrando em campo Sabe que estou preso aqui No meu Dark Pulse Porque eu não posso fazer Absolutamente nada contra esse bicho Manter o Scarf Ele é sempre bom E meio que o Mandebuzz Não faz muita coisa Vou tentar o Mandebuzz aqui Pra ele tomar o Recall Pelo menos do Rock Helmet Então volta aí O nosso bicho entra Mandebuzz Mandebuzz em campo No U-Turn justo Melhor pra mim do que pra ele Então ele vai tomar o Recall aí Do Rock Helmet E do Life Orb ainda por cima E o Coco vai sair de campo Nice, nice, nice Coco fora Entra quem? Maneke Maneke em campo Dano Intimidating ainda por cima No nosso Mandebuzz Pode dar Thunderbolt Sossegadinho De qualquer maneira Minha entrada aqui é o Ziegfried Vou entrar com o Ziegfried Volta Mandebuzz Entra Ziegfried Até porque a gente não mora A gente pode dar Raiden Para esse sossegado também Ele vai dar Thunderbolt Ok No terreno Vai dar um bom dano No nosso Ziegfried Não vai paralisar Não vai paralisar ainda bem E entrar com o Coco Coco em campo Ele vai tomar Life Orb Mais meu Dark Pulse Ele de fato Não deveria ter entrado Com o Coco Não sei pra que ele tá entrando Com o Coco Sendo que eu sou Scarf Então o Dark Pulse Só vai matar o Coco Aqui Nice Coco no chão Já era terreno Pra abusar E o Manek Já tá muito baixo Sobra um Rotuku Poison E uns Apidus Então já era aí o terreno Praticamente o Manek Tá lidado O que eu preciso agora É lidar com os Apidus O que dá pra lidar Dando o Toxic Naquele bicho Praticamente agora O meu Cebole Ganha o jogo sozinho Então se entrar os Apidus Eu dou Dark Pulse Vai entrar os Apidus Mas eu dou Dark Pulse Pra dar Tip Damage Nesse bicho Vai dar Pressure na gente Vou dar Dark Pulse aqui Pra dar um Uma pressãozinha Nesse bicho Vai dar uma pressãozinha Marota nesse bicho Então o Dark Pulse Vai sair Nice dano Ele vai dar o Thunderbolt Thunderbolt dado Do Siegfried No chão O que me dá oportunidade Ainda é o Leftovers Aí nos Apidus Meu Greninja entra Sossegado Vou entrar com o Greninja Aqui Vou entrar com o Greninja Gamabunta E posso dar um Ice Beam Sossegadinho Por ter mostrado Que é Leftovers Então Ice Beam Nesse turno Mesmo que entre o Rotund Vai entrar tomando O Ice Beam E vai tomar o Poison Ele vai tirar os Apidus Vai tomar o Poison E ainda posso dar o Z-Move Nele depois Então vai entrar o Rotund mesmo Ice Beam Poison E Z-Move ainda vai sair Logo após Muito bom Então Ice Beam Ótimo dano Ótimo dano mesmo Não preciso me preocupar Em estourar o Z-Move Não Acertou os 3 Pokémon dele Então vou dar aqui O Xero Psych Gastar o Z-Move Do meu Gamabunta E praticamente o Gamabunta Ganha o jogo GG E um GG Para o nosso Gamabunta No Tecumos E ele vai dar desconect Como assim? Porra Eu te errar não Mano Não é possível Mas enfim O jogo seria Z-Move no Rotund Water Shuriken no Manek E esse B nos Apidus Porra Não precisava não Não sei o que tinha sido eu Fui eu? Não fui eu velho Então enfim Pô O Tinha é sacanagem Velho Ai Que broxante Mas enfim Obrigado pela partida Ainda assim Pessoal Se vocês gostaram Dessa partida Que teve esse final Broxante Que o Gamabunta Suipá Já deixa aquele like Embaixo Se inscreve no canal Me siga nas redes sociais Compartilha com os amiguinhos E com as amiguinhas E lembre-se para não perder nenhum conteúdo Fica de olho no Tubarão Fica de olho no Tubarão